Música Projetos voltados à saúde dos catarinenses foram aprovados pelos deputados durante a sessão desta terça-feira e agora vão seguir para a sanção do governador. Um deles prevê a criação do Dia Estadual da Conscientização de Apraxia de Fala na Infância. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce da doença, que normalmente tem origem genética e gera incapacidade na programação dos movimentos musculares necessários para a produção e sequência de fonemas, fazendo com que as crianças com essa condição apresentem fala limitada ou inexistente. Outro projeto equipara com os deficientes físicos e mentais para efeitos jurídicos as pessoas com fissuras lábio-palatinas ou anomalias crânio-faciais. O objetivo é garantir direitos e benefícios sociais, incluindo acesso ao mercado de trabalho. Os deputados ainda aprovaram uma alteração em uma lei de 2017, que consolida a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. O objetivo é beneficiar também quem tem mielo-meningocele, uma má formação complexa do tubo neural que desencadeia várias sequelas. Obrigado.